Fala galera do YouTube, beleza? Estamos começando mais um vlog pra vocês Se tu é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal clica no botão aqui no gostei pra ajudar a gente a ver no vídeo, tá? E o que nós vamos fazer aqui no Shopping Mangabeira Encontrar, ou melhor, comprar a nossa... Ganhamos a nossa TV de presente e foi o presente do meu irmão Valeu! E é isso aí, a gente viu o resultado aqui e mostra pra vocês e vai aproveitar pra aprontar um pouquinho por aqui também Então bora lá! Vocês querem saber das promoções que tiveram no Magazine Luiza? A gente quer uma assim, ó Você quer 310 litros, né? É, esses tamanhos aqui tá bom Ó, tá vendo? Olha Não é? Não é? Não é? Não é? É Pra criar essa? Minha gente, tem promoção não tem nada, ouviu? Tá tudo caro aqui, véi! Mas outras coisas eu tenho E a gente assim, gravando o vlog no meio do povo O povo fica tudo olhando pra nossa cara Não vai fazer o que, hein? O que que tu acha do pessoal ficar olhando pra gente gravando? Quando vocês estão gravando o vlog, cadê a câmera? A câmera assim... O povo também fica olhando pra vocês, achando que vocês são doidos É, a gente tá aqui só andando assim no Shopping Tipo, com a câmera na mão Pra ficar tudo olhando pra gente Vem com umas coisas muda, né? Tipo, há um tempo atrás a gente vinha pra Shopping Pra qualquer outra loja, né? Tipo, que tivesse muita coisa pra vender E a gente sempre, tipo, olhava comida Ou comida não, que comida a gente olha até hoje Tudo bom Mas tipo, olhava besteira e agora a gente vem e tipo Vem pra aqui, ó Vem pra esse setor aqui, ó Olha a prata, olha a tigela, olha a garrafa de café, olha a panela Eu acho que, de fato, a gente tá entrando nessa nova fase de casa, de casamento, de casal Moza, olha a tua cara aquela ali Foi isso que eu já mostrei nos estômagos Gente, olha que coisa linda Olha o cabo Ó, já dica aí pra quem vai pro meu chá Pelo amor de senhor, me manda essas coisas assim, rosinha Eu sei que eu botei cinza preto, mas se tiver rosa, gente, eu não me importo Olha isso Olha como é só Você quer rosê gold? Eu acho que você fica feliz se você levar uma lapada com essa frisinha na cabeça e tipo Assim, você nem se importa se você apanhar Já vou comprar pra bater na sua cabeça, tá vendo? Bater na sua Já que todo mundo tem porta Eu vou chorar mesmo Moza tá tendo assim, um simples infarto assim Ela tá tipo... Não, tem mais aqui, ó Bora ver aqui Olha essa aqui, vem Copacabana Olha esses aqui, moza Esse é do Natal Esse aqui é tipo de gombel, ó Não, eu quero não Ei, esses mantimentos, essas... Essas... Essas cambucas Eu conheço como Cambuca Na cidade de vocês é como que se fala? Cambuca, mantimento Porque essa marca aqui de São Paulo é boa, né? Eu acho que é bom, velho Olha, moza Eu já fiz isso aqui Eu já fiz isso aqui, eu já fiz... Lembra, mãe? Fazer picolé Faz tempo Olha isso aqui, bem diferente Grandão Massas Acabamos de encontrar aqui, ó Quadros E a gente também tá vendo alguns quadros pra colocar lá Mas o preço não tá muito favorável não Aqui não, viu? 49 Só pra encontrar mais barato por aí Eu gostei desse, moza de sorvete É... Por que será? Tutupão Bem minha cara esse daqui Minha gente, depois de ter rodado muito Vendo coisas de casa A gente vai ver o que é agora, vamos e... É tudo Muitos céus pra ver essa TV, minha gente Ai, meu Deus Simbora Acabamos de chegar Tadadam Tadadam Em bolsa da nossa TV Olha, eu acho assim Eu acho que foi tipo assim Essa máscara aqui Tutupão Quem foi o homem que... Quem foi o homem que inventou isso aqui? Não sei Não sei, tem raiva de quem sabe, mentira Eu gosto muito de quem sabe Porque... Inventou, né? Ar-condicionado, velho É isso aí Minha gente, vocês já me seguem no Instagram Acabei de postar fotinho, ó Eu mesmo curto Porque você tem que se amar, claro O Rodrigo já tá ali pegando a TV Bem barbizinho aqui das Vaianas Só esperando... Olha o bucho Olha o bucho dele Ai... Maior foco de mamãe, meu Deus Tava com essa Vaiana viabora Que faz quantos anos? Um de 10 anos que eu tinha ela Precisando aqui Uma eu vou ficar com essa daqui, ó Na simplicidade, na humildade Não é lixo, não Não é lixo Não, mas só pra... Vamos colocar no saco Aqui, ó Não, mulher Não jogue isso no lixo, não Que é que é quando eu for ficar em casa Esse aqui é pra ir comprar pão Esse aqui é pra ir comprar pão Esse aqui é pra ir comprar pão Isso aí é pra ficar Pra tomar banho Pra tomar banho Pronto, escolhi esse aqui Pode pagar É, né? Pode pagar Pode pagar Pesado? Bom? Pode pagar Bora Não Tô cansado, agora fica em pé e andar aqui atrás de coisa Acabamos Acabamos Minha mãe comprou legal Acabamos de ganhar também travesseiros Ganhar a prova? Não, eu ia deixar ela em casa Mas vamos usar Esse aqui é pelo travesseiro do quarto dela E é isso Promoção, viu? R$19,90 Pô, um travesseiro desse do bom Vale a pena Então é isso, ó Não esquece de clicar no gostei Clica muito no gostei Se inscreve no canal Se tu tá chegando aqui por agora Não esquece, tá? Clica no gostei E se inscreve no canal Não esquece de seguir a gente no Instagram Vai tá aqui na tela pra vocês O Rodrigo ST é o meu O dela é juvenil Todo mundo já conhece, né? E a pergunta do vlog é a seguinte Vocês em casa tem TV Smart? Se sim É tipo A qualidade é boa da Samsung Principalmente que a gente comprou Samsung Queria saber isso Quem tem TV Smart Ou quem não tem também Comenta aí pra gente saber Quem tem e quem não tem Enfim Comenta aí Não esquece por favor Pode clicar no gostei E se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, um super beijo Fique com Deus e tchau